Estou vendo com uma certa tristeza, eu preferiria que a democracia brasileira já tivesse maturidade para que nossos presidentes terminem o mandato, ao mesmo tempo com uma certa confiança, ao ver que a Constituição permite a substituição de presidente quando ele ou ela comete atos ilegais e, obviamente, junto disso tem tido comportamentos que levaram o país a uma economia desastrada, à inflação, à falta de apoio parlamentar, ou seja, tristeza porque era melhor que não fosse necessário. Satisfação porque descobrimos que temos um remédio para essa doença. Obrigado. 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 Obrigado.